Olha o que esse maluco tá fazendo, ele tá limpando ali, tá arrumando a grama, tá passando uma pedestre Que isso, meu? Que isso, olha o que ele fez, meu! Foi? A mulher tá furiosa, meu? Que isso, menina tão simpática aí! Sexta-feira você acha que eu vou ficar trampando aqui até que hora? Aí, ó! Aí, ó! Pega aí, ó! Pega aí, ó! Pega aí! Lembrava, meu! Ela vai pular aqui, ó! Pula, pula, pula! Vai! Ele é provocador, é um cara de pau! Aqui, ó! Lá no fim da rua! Vai lá, vai por lá! Lá no fim da rua, lá! É um cara de pau! Vai, você tá perdendo o horário de trabalho! Pega direto! Estamos no show clave show desse domingo! Ó, o cara tá no celular! E aí? Toninho, tu gosta de apanhar, Toninho! Você não tá me vendo aqui, não? Tá cego? Acho que não! Se tivesse cego, eu tava trabalhando aqui! Calma, Delicior! Tá muito... Pula aí que você vê! Pula aí, quem? Vai, pula aí! Esse pula! Esse pula! Xinga de novo! Xinga de novo! Pula aí, pra você ver! Xinga de novo! Pula aí! Xinga! Aonde? É pelo céu! Vou despedirar, porra! O Toninho provoca o cara porque o cara não dá pra pular! Vai! Então vai! Que dia! Vai, Delicior! Mais um, mais um! Olha! Que isso, mano! Olha o tamanho do cara! Ele é folgado, o Toninho, meu! Que que tá? Que que tá pegando aí? Oi? Pegando terra em mim, meu! Pegando o quê? É! Tá nervosinho por quê? Claro! Pera aí! Que isso, cara! Fica aí! Fica aí na boa aí! Ele é folgado, meu! Olha o que ele vai fazer! Ele tá no pinhote, né? Agora eu quero ver se tu encara o cara! Tá, mostra pra mim onde foi! Foi ali, mano! E você tá fazendo? Tá todo nervosão! Claro! Olha o que ele vai fazer! Olha o que ele vai fazer! Olha o que ele vai fazer! Isso aí! Isso aí, isso aí é a minha situação! Como é onde tá? Tá resolvido? Não, a minha situação! A sua? É! Aí! Aí! Você mora sozinho ou mora com a família? Não, tem família! Então manda a família lavar, a esposa! É um cara de pau! Sou folgado mesmo! E vou ficar trampando aí! Qualquer coisa volta aí! É! É! Tá me tirando? Hã? Ih! Ó, o que? Ele corre! Ele é folgado, meu! Vem mais um, mais um, mais um! Pô, meu! Que palhaçada que é essa aí? Tá louco? Oi? Você não tá me vendo aqui não, rapaz? Eu não! Você tá louco? Trabalhando! Embaixo do sono! Você é bravo e forte! Você tá com cara de sono com quem dormiu até agora! Não interessa, rapaz! Não interessa! Presta atenção! Hoje! Mais um capítulo 9 do túm! Ô, ranchinho! Tá imperdível! Tô tremendo! Folgado esse Toninho! Ó o que ele vai fazer! 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 Sujou! Sensacional! Vem mais um aí! Vem mais um! E ó, hoje um segredo incrível! Eu vou, hein! Hoje no programa João Cabechou, um segredo incrível! O que é isso? Pô, cara! Você não... Não era do meu café, meu! O que você faz comigo? Esse vai pular! Esse vai pular! Agora eu quero ver se encarar ele, Toninho! Esse conseguiu pular! Pula aí, ó! Pula na volta aí! Fugiu, meu! Pula na volta! Pula aí! Machão, Toninho! Tu não é machão, Toninho? Qual que é? Pula aí, ô, mané! Rapaz, eu pensei que ele ia pular dentro! De onde que ele vai? Ele vai por ali, eu vou por aqui! Pegadinha, né? De tão no João Cabechou! Demorando aí? Embaçado, né? E não é domingo, hein? Caraca, tá bem louco pra ir pra casa! Deixa eu... Deixa eu fazer uma pergunta! O que é essa aí, né? É minha mãe, rapaz! Ah, tá explicado! De boa! Ah, tá explicado! Olha o que eu vi! Lá, cara aí, né? Feio na merda! Que salataria sua! Tava chamando minha mãe de feio, né? Não! Você quer que eu chame de bonita também? Lógico! Ah, mas... É você, mano! Olha a salataria, zoadinha! Mano! Tô falando, pelo menos tô te dando a real, mano! Vai ser lá no espelho, mano! Eu? Aqui é um dragãozinho, aí, velho! Para com isso, rapaz! Calma, eu tô falando a real, irmão! Não é, não? Que é o quê? Tá, beleza, então! Então fica de boa, hein! Você é o filhote de dragão! É, filhote de dragão! Filhote das bruxas! Uau! Olha o Toninho, olha o Toninho! Olha o Toninho falando, quer ver? Tô falando de quê, mano? Não, tô falando não é de você, não! Fala aí, irmão! Quem que é essa aí? Minha namorada! Hã? Minha namorada! Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, não dá, velho! Pelo amor de Deus do bagulho, irmão! Pelo amor de o quê? Mas tá louco? Não, tô apenas te ajudando! Tô falando a real! Tá louco? Tô falando a sua família é um dragão, velho! Tá bom! Desculpa! É folgado, velho! É folgado! Passou, mano! Daqui nove meses. Primeiro dragãozinho. Dá uma fria de rua aí! É um dragão! É um dragão! É um dragão! Olha o que ele vai fazer o Toninho! É um cara de pau! Olha, é um cara de pau! Quem é? Quem é essa? Minha namorada Tem algum problema? Consegue beijar isso aí à noite? Eu desço aí de casa Eu tava na madruga toda noite O dia inteiro na rua Não, não é moleque não Mano, é feia Ela é feia não? Você é doido, é? Você é cego Na foto aqui da minha mulher Você é doido, é? Calma aí, irmão É minha mulher É minha esposa Você é doido, é? Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Pera aí, mano É o real palito, hein? É comigo mesmo, hein? O copo é um real Palito Não Palito, palito um real Copo um real Eu quero um real Um real Um real De manga 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 Com caroço ou sem caroço? Com caroço Olha Aí sim Palito, né? É um real, falei! É comigo mesmo, hein? Volte sempre Mas eu te pedi um sorvete Não foi um palito Você pediu Mas eu não tô vendendo sorvete Palito? Por que que você tá me dando Só de palito? Porque eu ofereci pra você Palito ou copo Palito um real Eu quero o meu dinheiro de volta Pedi um picolé Pega o de copo então Pra nós não brigar Então você me dá o de copo Eu não falei Eu falei palito Picarita, meu Olha aí, ô que sacanagem Então tá bom O copo é um real também, hein? É um real, hein? Aproveita que dá pra utilizar Depois na cozinha A moleque é comigo mesmo, hein? Ele é doido, meu Mas cadê o sorvete? Senhora, de novo Você tá me dando um copo vazio? Sim, querida Mas pra você que ofereceu Eu pedi de palito E o que que eu falei pra senhora? A senhora quer o copo? Eu quero o sorvete Que eu te paguei Então você me devolve o dinheiro Vamos aí Eu não devolvo o dinheiro Bem feito, Toninho Bem feito Você quer do que? Eu quero de uva Uva? Isso Lá vai ele, ó Um real Um real Copo ou palito? Palito Palito? É tentado Nossa, eu pedi um sorvete Eu pedi um sorvete E eu tô te vendo? Uva Eu tô gritando que hora Que eu passei aqui? Sorvete Não, você tá Então, desculpa Você tá surda Não Eu gritei Olha o palito Um real Olha o copo Um real Eu quero o meu sorvete Mas querida Eu não tô sorvete Você me devolve o meu dinheiro Hã? Devolve o meu dinheiro Mas como é que eu vou te devolver o dinheiro, amiga? Eu te devolvo o seu palito Vê se é de uva Só passa na língua Tinha um sorvete de uva aqui, realmente Ai, vamos rir, vamos rir Tinha Você chupou? Não Você chupou Não, querido Eu tô vendendo o palito Isso, agora você acertou É isso aí A pegada é essa Entendeu? Vai aí, irmãozinho Palitinho aí Um real Mais uma vítima É um ponto Tem de morango aí? Tem É o palito ou o copo? Palito? De palito Palito? Isso Vocês vão ver o que vai acontecer É um real eu falei Cadê o sorvete? Você pediu do quê? Sorvete de morango, mano Palito? Tá me tirando? Ainda tá com gosto de morango Só prova aí Sim, amigão Olha aí Não, que prova aí o quê, mano? Tá me tirando Mas eu não te ofereci sorvete Mas eu não te ofereci sorvete Eu tô ouvindo gritando lá Olha o palito e olha o copo Espera aí, amiga Você tá me achando com cara de palhaço, mano Tá me tirando, né? Devolve o meu real aí, parque Não, que devolver o meu real, irmão Devolve o meu real Posso te dar o de copo pra acabar a treta? Me dá o de copo e tal Não, tô todo nervosinho, mano Dá licença, cara É um real É o copo e é o palito Que história é essa daí, mano? Tá louco? Tá louco? Ó, mano, eu tô vendendo o bagulho, mano Tá me tirando, né? Tô tirando, irmão Tô vendendo o bagulho É um real eu falei pra você Trouxa, trouxa Trouxa foi você que É, dá, mãe Tá me parecendo? É o copo um real O palito é um real Eu quero ir embora A pegada é louca, hein? Opa Oi, moça Tudo bem, querida? Tudo bom Tirou de palito, chocolate Chocolate? Opa, ó, ó Tali é uma figura, meu De choco Chocolate Chocolate Ui Chocolate Poxa, mas que isso? Eu pedi um sorvete O que que eu tô gritando aqui? O que que eu tô gritando aqui? O que vai acontecer aí? O que que eu tô gritando? Na hora que você... Vocês vão ver Franchinha, eu falei pra você Palito um real Tô pagando enganada Olha aqui pra mim Olha aqui, querida Não Palito um real Então devolve Eu não quero Eu não vou querer Tá bom, eu vou quebrar seu galho Então, tá? É Pode ser um copão Caprichado? Pode Bem grandão Bem grandãozão É um real Um dia teve chocolate aí Não, eu quero no dinheiro Cheira Não, eu quero no dinheiro Não, querida Eu quero É água de coco aqui comigo, hein Três e cinquenta aí, mano E aí, firma Beleza? Cheira É nóis, mano Beleza? Beleza aí? É nóis Demorou, moleque Tá correria aí também, mano? Correria só de boa Dá um tempo daqui a pouco Ó, é? Três e cinquenta, mano É um cara de pau, meu Ó, mano Ô, mano Você se incomoda se eu te der Um troco em bala, mano? Sim Ah, dependendo da bala Não se incomoda, não Não? Dá uma balinha Firmeza, demorou Eu vou até ver De repente eu tava até com as moedas Não é, mano Meu irmão Desculpa mesmo, velho Realmente eu vou ter que te dar um troco em bala Pode ser de coração Ah É um pancara de bala Desca Troco em bala Perdi, né? Acabei de pegar essa daí E aí, você acabou de pegar Você tá tirando? Ah, troco em bala Não, mano Você tá com nojinho, mano? Nojinho, você me dá o bagulho na minha mão? Você tá com nojo, mano Tá me tirando? Você foi na boca Não, não tô tirando, mano Não, não tô tirando, mano Não, não tô tirando Caramba, velho Peraí, mano Peraí, mano Peraí, mano Que isso, cara Não, não, dá uns cocaí, velho Dá uns cocaí Chuvinha aí, você viu? Tá, amor Deixa eu usar um estreladão ontem Tá três e cinquenta Três reais e cinquenta Vai entender, né? Olha que cara de pau Que cara de pau Você se incomoda se eu te der o troco em bala? Você aceita? Aceito Com licença Beleza Você é muito nojento Pra dentro, hein? O quê? Muito nojento Eu fiquei ficando sem troco Tá, mas eu troquei que eu tenho que correr Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Pode te dar o troco em bala somente hoje, mano? Só, eu tô no bloco Só hoje Demorou? Firmeza Aí É nóis É troco em bala Quer bala? Quer bala? É pra ser brava Três reais e cinquenta E aqui é o seguinte É na hora, hein, mano Alô Só o dinheiro aí, mano Isso tá bonzinho aí Tô sem troco, velho Posso? Pode ser o troco em bala, mano? Tem bala, mano Beleza? Demorou, mano Aí, ó Troco em bala, mano Tá de sacanagem É isso aí, hein? É sacanagem É sacanagem Não, mano É três Não, meu Eu falei Aí, eu acabei de dar de novo Falei que eu troco em bala, meu É três e cinquenta Tá louco É mesa, mano Você quer o dinheiro? Vou ali buscar ali Fica aí Trouxa Três e cinquenta Vou pagar aí, né, mano? Porque eu já Tô vendendo Já tá no preju Quando começa a chover Tá aí, mano Vou pegar o troco pra você aqui Posso dar o troco em bala, mano? Não, não Não, somente hoje mesmo Porque eu comecei agora de manhã Só dessa vez, beleza? Oh, meu Você é fogado? Troco em bala, falei Não, não Calma o troco agora Não, mano O melhor espetinho da região É aqui comigo, hein? Opa Mas olha o que ele vai fazer Olha o que ele vai fazer, o Toninho É o cara de pau Ô, patrão Tudo bem? Tranquilo? Nosso gerente A senhora Eu vou fazer uma pergunta Você tá usando aquela carne que eu te pedi? Aquela de sempre De todo ano De sempre? Todo ano Eu tenho essa daí mesmo Aquela podre É a carne estragada A gente não vai Não, não Toninho é uma figura, meu Já experimentou com o farol? Farol? Não, mano Farol? Farol? Não, deixa eu explicar Tá gostoso aí, meu irmão? Show de bola, hein? Todo ano ele faz Sabia aí? Beleza? Opa, patrão Toda mão que você chega Eu tô banhando Sempre Como que tá o churrasco aqui? Tá daquele jeito Muito cliente Entra, sai Aquela carne que eu te pedi? Aquela lá Beleza Aquela lá que o senhor falou Aquela de três anos Aquela podre lá, né? É a podre Aquela podre lá É a estragada, né? Estragada? Essa aqui Como assim? O que? Vocês dão pra ver que é estragada? É claro Venha Trouxa quem é trouxa aqui, meu? Quem é trouxa comendo a carne Quem é você? Quem é trouxa quem? Você, mano Você é você Calma aí, calma aí Você é me escobido Come aí, mano Você tava comendo até agora Come o bagulho aí, mano Não, come Eu não vou comer, não Eu não vou comer, não Um cara, amiga Vai Vai lá É isso aí, hein Olha aí, hein Que simpatia, hein Tá comendo o churrasquinho Do aniversário do mercado, hein Pega a farofinha Oi, oi, chefe Beleza, patrão? Todo mundo que tá comprando lá dentro Passa aqui, pega Tá ótimo É aquela carne Ah, é aquela podre É estragada Gostei Cê imagina se é com você? Não, não Tem três anos e meio quebrou a geladeira Que aí? Não, não O que que é? Calma aí Calma aí Calma aí Vai chamar quem? Antes você ir embora Vem cá Deixa eu falar uma coisa Isso aí, gente Vamos aí O garotão tá comendo E tá adorando Porque o bagulho é bom Picareta, meu Olha aí, ó Que sacanagem Beleza Gostoso A mesma carne? Aquela lá Aquela carne especial De todo ano Não muda Beleza Deixa eu dar uma olhada Olha aí Essa mesmo Linda Essa é a mesa podre? É a podre Aquela que tá estragada Você também tá na enrolação Não, deixa eu explicar Se eu explicar Você tava comendo até agora aí, mano Eu sou o gerente aqui Deixa eu falar Come aí, mano Come o bagulho Vamos lá, gente É comigo mesmo, hein Tá de graça Tá na faixa Tá no Vasco É isso aí Beleza É um cara de pau, meu É gostoso aí? Show de bola Tá bem? E aí, Toninho Como é que tá as coisas? Ah, daquele jeito Essa cara é aquela lá, né? Olha agora Olha agora É aquela de sempre Cheira Aquela é gostosa A podre Ai, vamos rir, vamos rir Calma aí, calma aí Deixa eu falar uma coisa pra senhora Dá atenção, calma aí Eu não quero saber Eu não quero saber Calma aí Calma aí, deixa eu falar Sabe o que a gente faz Essa promoção todo ano? É pra atrair mais trouxa pro mercado Come você Como? Ó, moça Deixa eu te explicar aqui Calma aí Você não comeu até agora? Ô, senhora, não faz aí, não Ai, ai, ai Não, é pecado a comida Cinco reais o cacho da uva aí, ei É só cinco reais Olha o Toninho falando, quer ver? Quanto que tá o cacho? Cinco conto Cinco conto, tô indo embora Cinco reais Me viu aí, pai? Cacho, por que? É o seguinte A gente já tá indo embora Certo Bora vir Que aí? Cara do camarada, meu Cara de otário, maluco Não, cara de otário, não Você pediu o quê? Eu pedi um cacho de uva Eu tô te vendendo o quê? Um cacho de banana Isso aí é um cacho de uva Não, não, não Tô te vendendo o cacho Eu tô te vendendo o cacho Eu tô falando Beleza, valeu, eu peguei Vai aí a juva, ô Ah, eu tô maluco, hein É comigo mesmo Quero ver quem que me desafia Aqui é cinco conto o cacho, hein É nós, tamo junto Opa aí, hein, princesa Quanto? Cinco reaisinho Cinco reaisinho Ah, ótimo Tô doido pra ir embora Então, por favor Vocês vão ver isso aí Vou pegar daqui já Ele já tá fresquinho Dois tapos, né? Hã? Cinco, né? É, o cara Cinco Beleza Esse tem cara de brava Esse tem cara de brava Não, eu quero a uva Tô vendendo o cacho Eu quero a uva Ah, isso aí, malandro Vamos que vamos Comigo não tem banho Que isso? Eu vou dar Eu sei Eu vou te dar Calma aí, vida, agora Calma aí Ela é brava Olha só Mais uma vítima Dá dez continho Cinco reais, né? É isso aí, hein Eu vou embora primeiro hoje, hein Ah, mulher Toninho é uma figura, meu Volte sempre, viu? O quê? O quê? Isso daqui? É o cacho Não, isso daqui não é pra mim Eu pedi dois cachos de uvas Você pediu o cacho Eu tô vendendo cacho a cinco reais Dois cachos de uvas? É um cara de pau É um cara de pau Pegadinha, né? Dita no João Cláudio Não, não tem como te devolver dinheiro Você tá pensando o quê? Você tá me tirando? Não, não é tirando, querido Eu tô vendendo cacho A cinco reais Ponto, agora eu tô com cara de palhaçada Não, não é palhaçada, amiga Eu preciso ganhar o meu dinheiro Que é baú, eu falei que era um cacho Dois cachos que eu tô pedindo Eu vou chamar a polícia, hein Eu acabei de te vender aqui, ó Dois cachos Pode chamar quem? A polícia Não, pode chamar Ah, você não tem medo? Picareta, meu Olha aí, sacanagem Pode chamar Chama mesmo Meu, ó Pera aí, ó Ei, ó, ó Pera aí, moça Ih, meu Deus do céu Chama a polícia não Tô cheio de B.O, meu Você vem Uma câmera escondida ali, ó Dá um tchauzinho lá, ó Aqui, ó Ai, ai, ai Isso é um Kleber show Ó, ó o Toninho Ó o Toninho Ó o Toninho Ó o Toninho falando Quer ver? Marre, patrão Só uma moedinha Já tá limpo, já Tá limpo? Tá, tá limpo Seja por isso, não, mano Que isso? Que, mano? Que isso? Que isso, meu Toninho tá maluco Sujou o carro do cara todo, meu Arruma a moeda aí pra mim aí, mano Agora você vai ter que limpar Ô, mano, cê tá nervoso, mano Eu tô falando O bagulho tá sendo De vez de ajudar nós aí Dar o dinheiro, mano Olha o que cê fez com o meu vidro, meu Carro limpinho Eu vou limpar, mano Eu vou limpar Vai limpar agora Vai limpar com a língua Só segura aqui pra mim Segura aí Ah, que isso, meu Ah, se ferrar Carro sujo, hein, mano Tá limpo, velho Hã? Tá limpo, tá Tá o quê? Tá limpo, aí ela fez Tá limpo? Tá limpo, velho Olha aqui, ó Então tá bom, peraí Olha agora Olha agora Aí, ó Agora só tá sujo Você é louco, velho Você tá tirando, hein? Hã? Você tá tirando, né? Não, campeão O carro seu, cê falou que tá limpo Não, o carro tava limpo Não, mas tá limpo Eu vou limpar, não Eu vou limpar o bagulho Não, agora cê vai limpar Eu vou limpar o bagulho Deixa aí, entra aí, dá moeda aí Cê não vê o que vai acontecer aí Dá moeda aí Cê não vê Pode ficar aí sentadinho à vontade aí Pode fechar a porta aí Dez centavos? Larga de ser trouxa, seu vacilão Lá vai sozinho isso aí, ó Ai, vamos rir, vamos rir Tem ninguém, não? Olha, tá muito bom o programa Olha, no jogo que é fechou Ainda tem muitas atrações Tá de engolir o show Mas eu sou forte, meu Eu cheguei em casa, irmão Flagrante no molho, né, velho É cruel, não é? Mas eu sou forte, meu Essa hora você tem que ser forte Nada de reagir Mas suave Não tinha forte Falei, eu vou dar o troco Eu quero, tipo Sei lá, como é que eu Posso explicar? Eu quero, tipo, fazer com... Vou ver com o homem É um cara de pau Ele gosta de apanhar Ele gosta de apanhar Rapidão Não, se você sentar aí Você pode... Não Só pra descontar, só Só uma selva, só pra gente Não, não, nada de selva Passa um jantinho de rostinho colado Só pra mostrar pra ela Tá bom Bom, pode tomar sua cerveja aí Aconteceu mesmo? Ô, sai Ô, sai É folgado esse Toninho Descontei, eu não descontei Ai, mais um Ai, ai, ai Brinde ao corno Você? Ao corno, eu Peguei minha mulher beijando outro cara Vai deixar cinco, cinco Ah, vou devolver É folgado Vou devolver com a mesma moeda Esse Toninho é folgado Seguinte, cara Eu vou direto com você O que ele vai fazer? Posso te dar um beijo? Só pra descontar, velho Dá? Dá É mesmo? É levantar Biquinho, biquinho Biquinho, fecha o olho Ó, essa nossa atriz Tá ali Olhando uma sandália E tem um casal comprando Olha o que ele vai dizer pro marido da mulher Que delícia isso, velho Nossa A mulher do cara Não, eu tô esperando o sapato Olha aí, velho Olha isso, velho Olha aí Delícia Ô, gostosa Ô, ninguém vai me atender, não? Vocês dois me conhecem de algum lugar? Do quê? Por quê? Eu ouvi um gostosa Ele? Cadê? Foi você que chamou ela de gostosa Não fui eu Fala a palavra Você não é homem? Admite que foi você Eu? Isso Você virou pra mim aqui E falou Se eu chego na vila de mão dada com ela Eu paro os botecos da vila Eu não falei isso É ele mesmo Ele te chamou de gostosa Delícia Foi ele Falou que ia te arrebentar Se chega na casa dele Falou É isso mesmo É ele É eu não Eu não fui eu Se vira aí gostosa É mesmo Nossa, não é o carnal Chega na sua quebrada Você chega na sua vila Nem deixe de voltar Mano Olha o Florebio Você tem coragem? Eu falo, mano Não, você vai me dar quieto Duvido, deixa Você tá com medo, né? Você é bruxão, então? Eu sou bruxão, Diogo Vai lá, vai Duvida? Duvida, né, mano? Mas olha o que ele vai fazer Olha o que ele vai fazer, o Toninho É o cara de pau Olha, é o cara de pau Olha o que ele vai fazer Com licença, desculpa incomodarem A minha de chapéu ali Tá dedurando o cara Desde a hora que cheguei Falou cada coisa pesada Beleza, só dando um toque Pra te ajudar Olha lá, olha agora Olha agora Seu safado Por que você tá falando de mim? Oi? Não falei nada? Você é louco, então? Você falou uma par de barato pesado Desde a hora que me lembrou Você entendeu agora a sua cara, não? Tá me tirando Ah, eu? Você quer falar com ela? É o que? Eu quero ficar ideia com ela O que ele falou pra você? Não, eu... Ele falou que você tá trabalhando com a minha bunda Falando que eu sou gostosa Que eu sou isso Que eu sou deliciosa Que vai me pegar Falou, falou mais que isso ainda Ô, velho É o confusão que você me arruma, tio Você falou que se ela chegasse na vida Você quebrava Olha que era bonita Ah, é? Tá legal Falou que se chegasse com você na vida Ah, se você leva pra casa Eu arrebeto Tá me tirando, seu Você que falou, velho Bate nele Ô, o senhor tá falando, seu Muito bom Princesa Princesa não Você falou muito Bem bolada mesmo Bem bolada Falou mesmo Aí Bem bolada, Thiago Bem bolada, Thiago Não, eu não Eu não tenho culpa não, velho Toma... Tapa a mulher Não, filho mesmo Deixa eu falar o que aconteceu Posso falar? Você lembra a hora que você chegou aí? O que você falou? Falei que era princesa Você é um trouxa, velho Você vai apanhar, meu Nossa, caiu do céu, velho Ô, Delicião Chega aí, irmão Beleza, Delicião? Nossa, mano Nossa, uma coceira, velho Tá louco Mano, eu vi você vindo ali Eu falei, nossa O Deliciaço me salvou Então, é o seguinte, mano Tô com uma coceira, velho Aqui embaixo, mano Nossa, mano Pensa, velho Sabe? Tá ligado vendo a dobrinha Quando chega bem na dobrinha Nossa, mano Você tá ligado O que eu tô falando? Hã? Nossa, mano Nossa, que eu quase Pera aí Só a minha gente Chega aqui Delicião, chega aqui Rapidinho Chega aqui, mano Vem aqui É um cara de pau, meu Tô com uma coceira aqui Em pau Ele tá pedindo O cara Ajuda ele A coçar o quê, meu? Aqui, embaixo do pé Entendeu? Que venda aí, mano Ah, pô Posso aqui Você pensou que fosse aonde? Ixi, mano Olha que louco, velho Olha lá Mais uma vítima O cara tá lá No celular Tranquilo Pode quebrar um gole pra mim, não, velho Tô com uma coceira aqui embaixo Que tá me matando demais Tá louco, rapaz Você é doido? Você é onde? Pô, coça aí, tio Para de frescura, irmão Sai fora, meu Você é louco Cola aqui Não, pera Coça aqui Sai fora que você não é quadrado Coça aqui Sai fora, sai fora Coça Sai fora Sai fora Coça Pede pra mim Coçar embaixo pra você Aqui embaixo Da sola do meu pé, mano Ah Pô, da sola do meu pé Você não vai coçar, não? É folgado esse toninho Pegadinho e negra no João Cláudio Tinha uma ideia pra você, velho Rapidão, mesmo Pode cobrar uma coceira Coceira na hora, irmão? Nossa, mano Deixa eu só dar uma roçadinha em você Só pra parar Não, é aqui embaixo Não, deixa eu te explicar, querido É aqui embaixo Embaixo onde? Se eu dar uma roçadinha só em você Eu já alivio Não, mano É roçado, irmão Ô, mano Deixa eu coçar aí, rapidinho Pra me aliviar É aqui embaixo, aqui, ó É aqui embaixo É bem aqui, não dá bem, ó Hoje estreia o reality show O danzinho Vocês vão se divertir Ô, glória a Deus Obrigado Ô, meu Ó, capricha, viu, velho Porque, ó Você viu, né, a situação, né, velho O cara tá ajudando ele mesmo Tá, os dois Os dois roços Cara, a gente É muito folgado É bobo Adorei Olha só, olha só É um banheiro público A pessoa vai lá fazer Seu xixizinho, né Aí O Toninho chega do lado dele Olha o que vai acontecer Pegadinha inédita Ó, mais um tá ali Ele disse que tá Tá Escapou 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 Peraí Escapou o quê, mano? Peraí Que isso, meu? Tá bom Que isso, meu? Que barato aqui, ó Tá aí, lá É um cara de pau Olha aí, mano Tô com o vídeo Olha o que ele vai fazer Embaçado Embaçado, né? É um cara de pau Tá bom Só pode ser, meu Só pode ser Lá vai ele de novo É um cara de pau e aí eu vou apertar aqui calma meu só eu tava testando é louco não beleza quer ir aí que vai ela terminar mano olha só pode terminar aí como é cara de pau meu olha 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 agora olha aqui olha o que vai acontecer agora dá uma olhada velho nossa você é louco mano o que que foi eu não falei eu vou botar um cara ali no vaso não desculpa ajuda ele produção ninguém foi lá beleza velho os caras sofrem mictórico olha que ele vai fazer olha agora ele não aguenta ele não aguenta ele não aguenta pegadinha inédita ele não aguenta ele não aguenta ele não aguenta olha só que se tu tá fazendo meu que isso meu é doido rapaz olha o que ele ele quer apanhar só pode ser olha o xizinho o que mano eu não sou doido não bicho mais uma vítima é folgado ele meu esse toninho é folgado olha o que ele vai fazer olha o que ele vai fazer o que é que você vai fazer toninho que que você vai aprontar meu vocês vão ver o que vai acontecer olha o que vai acontecer olha isso aí calma olha aqui tem um pedaço de papel olha aí é folgado esse toninho viu meu olha olha o que eu tô zoado velho eu tô zoado velho tô zoado demais ai graças a deus pelo menos tá saindo o aio o aio o aio peraí peraí pera ai pera ai a gente tinha que falar com você pera ai ma rapi pera ai ta vendo o outro ta embaixo olha ai ah torri é uma figura ai c'é louco ai Ai... Ai, 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 ai... Pega a digna aqui, todo o João Cladestão. Vamos, vamos. É, tá bom, pera aí. Eu saio aí já. Ah, ah, meu, pera aí. Tranquilo aí, irmão? Comi um caldo de mocotão antes da noite nesse calor aí, mano. Tá louco? O que é que foi? Tô cagando Para com isso, cara Desculpa aí Desculpa aí Pera aí Olha aqui, olha aqui Ah, showtime